E aí, gente, já tá aqui, eu tô recebendo um lado de jogar aqui. Ai, 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 mas eu não tenho positividade, porque é... O Nicol News, tudo, beleza? Como prometido, esse ouvir nadal fica um pouco marcado. Vem aqui trazer a novidade que eu tanto falei assim, fiz um suspense. Mas esse não é o vídeo ainda. Vai ter um ainda melhor. E já sei que vocês vão me perguntar se essa tela é de verdade Mas não é não, porque até hoje ela tá meio torta Então não é de verdade, tá amiga? Eu desenho ela quase todo dia Então eu dou um beijuga e tá Então hoje o vídeo eu vou fazer uma slime completamente com a mão esquerda Essa é a mão que a gente escreve e faz tudo aqui Que tá os beijinhos, deixa eu deixar aqui Mas não, a gente vai fazer com a mão esquerda Tipo, vamos ter que mexer Ai que agonia, já tá me dando agonia, agonia, agonia Mas se você gostou da ideia Que é a outra minha grande ideia Aqui nesse canal, já vai deixando seu like E se inscrevendo no canal Pra se tornar uma unicórnia linda e maravilhosa Desse jeito, bem iluminada Que a sua mãe vai deixar você pintar seu cabelo Que eu sei que tu quer, assim ó Agora sim Vamos usar a mão esquerda Vamos pegar a cola Tipo, eu abriria assim Então eu vou abrir assim Vou botar cola Eu usaria as duas mãos, né? Mas eu vou usar só a esquerda porque eu sou bem justa A esquerda não tem força O objetivo é apenas usar a mão esquerda Sem usar a mão direita Tá valendo? Tá, pronto Ó Pensou fazer aqui umas manobras levemente radicales A mão tá aqui embaixo Agora eu vou botar a espuma Que ainda tem um retinho da de ontem Pronto Ai que difícil Tá uma boa complicada aqui, amiga Tá dando muita agonia Tipo, se eu pegar isso aqui e balançar É muito mais rápido Tem que balançar meu corpo junto, né? Porque daqui a pouco Não vai dar Ó Fiz a espuma Eu vou aqui, ó Minha mão tá aqui Abrir aqui no meio das pães Que a perna segurou Vou botar aqui Pronto Botei Fechar aqui a nossa espuma Ainda dá pra mais Eita Mais a slime de amanhã Ou de hoje Não saberei Ó Eu vou pegar com essa mão Só pra gravar melhor Ó Tá vendo? Aqui a espuma E a cola Ai Eu sou profissional Vamos dar um zoom maroto Vamos Vamos Agora a próxima coisa é o creme Aqui está Ele aqui dentro Eita Aqui não tá aparecendo Dividi a tela comigo Ó Eita Ó Peguei aqui, ó A mão não tem força Tá Vamos largar aqui E botar aqui Vou botar o óleo Mão pra cima Só pra mostrar Que eu não tô usando ela Pronto Botar aqui um pouquinho Pronto Ó Mão aqui Ainda aqui em cima Agora Cabeça Não Não Me esqueci Me esqueci da música Não tá joelho Ah Cabeça Ombro Joelho Pé Joelho Pé Cabeça Ombro Joelho Pé Joelho Pé Olhos Ombro Olhos Olhos Ombro 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 Joelho Pé Joelho Pé Tá agora Formadinha Gente no vídeo Meu dente parece que Eita Agora eu vou Calma Como é que eu faria Eu faria assim E não faria assim Então eu vou fazer assim E lidar com essa mão Eita Nossa Ó Se eu não fizesse isso Não seria a Marcele É isso Aqui eu quase apertei com essa mão Aí é muito difícil Ai Assim se eu fizer eu tô roubando É Ai Fazer assim Então Eu tô só fazendo a forcinha aqui Ó Olha que mal Isso parece um totózinho Aham Hum Cacau O que você acha isso Ó Olha Olha Ó Que que eu corri Beleza Vou botar um pouco de shampoo Né gente Só pra Dar uma Incrementada aqui Né Na nossa Slime Vou dar uma diminuída No zoom Deu zoom Ninguém gostou do zoom Mentira Amar um zoom Olha como é que eu tô cheio Esse negócio Pronto Ai Fechei errado Tá Minha mão esquerda Então vamos lá Só vou segurar aqui Olha Eita Esse negócio Tá meio Olha esse roxo Ai que agonia Que agonia Gente Caso você tenha Que agonia No youtube Por favor Me manda depois Lá no direct do instagram Série 24 SB Pra mim Ver se você fez esse desafio E principalmente o outro Que você vão ver Que é muito legal Pelo menos eu acho Parece açaí Olha Eu não gosto de açaí Calma Deixa eu ligar aqui Eu fecho Olha essa cor Uma uva Bem uvística Né Ai ai Que demais Que demais Que demais Ó Tá sendo um pouco ruim Porque eu falei assim ó Tá vendo Não vou misturar Eu falei assim Mas eu tô fazendo assim Tá um pouco difícil Agora vou adicionar o borax Adicionando aqui o borinha Borax A minha mão tá doendo Já essa mão Ela não é treinada Para fazer tanto esforço Ai que agonia Que agonia Que agonia Gente Dá tanta agonia Deixa eu ver se eu tô aparecendo Dá muita agonia Que agonia Please Please Eu acho que vou misturar Com a mão Que é mais prático Vou só segurar aqui Eu vou fazer Na verdade O que eu quis falar É que assim ó Eu Como eu misturaria Com essa mão Vou misturar com essa mão Mas assim ó Já é melhor Tipo Mas tipo É a melhor forma Pelo menos eu acho Que ia ser Mas ainda tá doendo O meu braço Achei que não ia doer O meu braço Aqui ó Não vou fazer isso Deus do livre Ó amiga Tô adicionando o borax E mexendo com essa mão Ó Bem linda Lindística Vamos misturar Misturar Ai Calma aí amiga Ali Tá Agora eu vou pegar Com as duas mãos Hum Ó Nem me lembrei Do meu anel Ó Pronto Não é necessário Não tenho tanto A bateria sim Ó Prontinho Eu acho Como eu gosto Um pouco mais grudenta Ué Mas ela não tá esticando Tanto olha Eu não faço Acho que ela não vai fazer bolho Tá minha gente Então ó Vamos então Mais mistura Misturinha Misture Então minha gente Ó Ficou assim O resultado do nosso jovem Deu certo E se você fizer Gente A hora de mexer Dá uma agonia E manda aí no direct O link Que eu vou estar Vendo E deixando um comentário Super fofo No seu vídeo Agora foi aí E a pergunta Eu acho Eu acho que ela até ficou boa Não ficou tão ruim Então vou mandar Os beijitos De hoje Mas antes Um beijo especial Pra lojinha Best Slime Best S2 Aqui tá O perfil dele Gente Ela fez a capa Pra mim Da minha lojinha Pra quem não sabe Eu tenho uma lojinha De slimes Raybon Slimes Mas eu vendo aqui Só pra aqui pertinho De Itacoara Rio Grande do Sul Ficou assim Olha que coisa Mai Linda Ainda tá grudando Bastante a minha slime Então vamos agora Para os beijinhos Um beijo Para a Clara Marques E miga Ontem Você me respondeu A perguntinha Quero saber E se você me respondeu Hoje Tá Um beijo Para Laiane Gomes Parece que ela já Apareceu aqui No beijinho Na minha opinião Parece Mas como ela foi A segunda Pedi Eu não tenho Como tirar Tá bom Então um beijo Linda Um beijo E me diz aqui Se eu te dei Coraçãozinho No seu comentário Tá Um beijo Daí para Adriane TV Amiga Um beijinho E olha Essa cor Vê se Você achou bonitinha Ou não Ó Tá Então gente Foi esse o vídeo Agora Fica com os SMS Que vocês amam Tanto ver Usar Esse M Mais Bora Que o final Eu tentei gravar Um primeiro SMS Que grudou tudo Na minha mão Mas ele tá grudando Então ficou muito bom Mas ó Agora eu acho Que vai dar Porque assim Dá mais Darulho Tchau 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 Então, vamos lá. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Esse foi o resultado da miga slime com a mão esquerda. Não se esquece, se você fizer um vídeo com isso, vai lá no meu Instagram, arroba sele24sb, e calma que tem um slime aqui. E me manda o link do seu vídeo que eu vou estar olhando, dando um coraçãozinho, um coraçãozinho não, um like e um comentário super fofo pra você. Então, se você tem canal, não perca a chance de fazer este vídeo, tá bom, miga? Então, é isso. Um beijo e tchau!